O nosso processo foi pegarmos nos desenhos do Afonso Mouchard e depois inventarmos elementos contemporâneos, quer dizer que não são aqueles desenhos que ele sempre está a fazer, mas tudo são elementos fotográficos. O Manus Filler ajudou-nos também nisso, a transportar um bocado esses alimentos e de pôr as coisas gráficas. O Carlos tem que fazer a produção. Nas fotografias de Mouchard não fica muito destas superlinhas, mas depois no desenho fecha as linhas mais redondas, mais ideal, mais, sabe, uma coerência, mais líquido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL